E aí galera, feliz dia nacional da fotografia! Vocês acharam que eu ia esquecer de deixar um parabéns aqui pra vocês? Não esqueço não, hoje é o dia nacional da fotografia. Muita gente confunde com o dia internacional da fotografia. Dia internacional da fotografia é em agosto. Esse dia de hoje, 8 de janeiro, é comemorado o dia nacional da fotografia ou dia nacional do fotógrafo, tá certo? Tô aqui pra deixar o meu abraço e, como eu prometi, o segundo vídeo da quarta temporada de O Fotorista. Bom pessoal, como eu havia prometido pra vocês, eu vou dar uma sequência nesse ano e a nossa sequência de vídeos vai ser um pouquinho diferente. Como eu falei pra vocês, não vai ser somente fotografia, mas nós vamos estar falando pra vocês o que você pode fazer para melhorar o seu rendimento, como você pode melhorar a sua apresentação junto ao público e melhorar a sua agenda. Hoje nós estamos aqui em um outro parque da cidade de Uberlândia, que é o Parque Siquerole e estamos aqui em um lugar bem fresquinho, gostoso, bem interessante. Essa semana eu vou estar fazendo mais um ensaio e esse ensaio eu vou estar colocando pra vocês aí no canal. Só que aí vai ser diferente, eu não vou colocar o ensaio completo pra vocês, vou colocar as fotos e os detalhes. Então galera, como eu falei no vídeo anterior, nós já estamos com alguns workshops agendados e assim, bombando, Salvador já lotou a turma, São Paulo está com pouquíssimas vagas, Rio de Janeiro acho que tem duas ou três vagas apenas e agora nós vamos estar marcando a cidade de Brasília, marcando a cidade de Fortaleza, Recife e Florianópolis. Tudo está sendo assim feito com calma, pra que a gente possa obter o melhor resultado possível pra vocês também. São Paulo alugamos uma casa lá excelente, linda pra fazer o nosso workshop, nosso ensaio. No Rio estamos procurando um local bem bacana também, com segurança pra todo mundo, porque o que a gente mais preza nos nossos workshops é isso, segurança. Não é somente passar pra você o que a gente tem de conhecimento ou de experiência, mas a gente tem que prezar pela segurança de todos os participantes. E antes de a gente fazer um ensaio, mostrar pra você um ensaio que nós já estamos programando, arrumei um modelo muito bacana, ela se chama Karina, é uma mulher linda, sensacional. Nós vamos fazer um ensaio lindo com ela, mas o ensaio está marcado pra sexta-feira, então somente a semana que vem que vocês vão poder ver as fotos e como foi feito o ensaio. Antes de poder falar realmente sobre isso na fotografia, sobre fotografar, nós precisamos ver alguns detalhes. O que tem acontecido muito no mercado fotográfico? Eu tenho notado que vários fotógrafos estão entrando, investindo pesado, comprando equipamento, entram, ficam um, dois, três anos e já estão saindo do mercado. Por que que está acontecendo isso? Você já se perguntou por que você ainda não tem o sucesso que você deseja? Por que que sua agenda não anda cheia? Então, esse ano eu vou estar falando com você sobre isso. Por que que você não está conseguindo alavancar o seu negócio de fotografia? Porque a gente vê muitas pessoas de sucesso, mas também está vendo ultimamente muitas pessoas fracassando. Então, galera, eu gostaria de fazer três perguntas pra vocês. E gostaria que vocês pensassem muito nessas perguntas. Porque são perguntas fundamentais pra você iniciar um negócio de fotografia. E se você já iniciou o seu negócio de fotografia e já está trabalhando com fotografia, responda essas perguntas também, pra você ver se está no caminho certo. Primeira coisa, você tem todo o equipamento que você precisa? Esse equipamento que você possui hoje, te atende em todas as suas necessidades? E a terceira pergunta, você tem todo o conhecimento necessário pra usar o seu equipamento? Pensem bem nessas três perguntas, respondam aí. Se quiser me mandar algum comentário, mandar alguma mensagem, manda pra gente, pra gente ir conversando. Mas o que eu vejo muito hoje no mercado, que eu tenho acompanhado, são fotógrafos gastando muito dinheiro com equipamentos, com lentes, com câmera, com rádio, com flash, despendendo muito dinheiro nisso e economizando dinheiro na hora de fazer um curso, na hora de fazer um workshop, na hora de estudar. Porque de nada adianta você ter o melhor equipamento se você não souber usar o máximo de recursos desse equipamento. A tecnologia veio pra nos ajudar, pra nos servir, pra facilitar o nosso dia a dia. Eu falo muito nos workshops que, às vezes, pergunto, né? Quanto tempo você gasta pra fazer um ensaio de 15 anos? Ah, em média, três a quatro horas. Ok, três a quatro horas. Quanto tempo você gasta editando essas fotos de 15 anos? Ah, eu gasto um dia e meio, dois dias. Então tem alguma coisa errada aí, vocês não concordam? Eu costumo muito dizer ao pessoal que é o seguinte, o tempo que você gasta pra fazer um ensaio, o tempo de edição tem que ser igual ou inferior ao tempo de ensaio. Certo? Sendo que o ideal seria quatro horas de ensaio, duas horas de edição, no máximo. Poxa, Mauro, isso é quase impossível. Por que que é impossível? Você já se perguntou por que é impossível? Por que não é possível? Porque as suas fotografias não estão tendo um padrão. Tem momentos que elas ficam sub-expostas, tem momentos que elas ficam super-expostas, tem momentos que você não enquadra direito, não foca direito. Então, o que que você precisa saber? Você precisa ter um conhecimento técnico pra que você coloque tudo isso dentro da sua câmera, dentro do seu trabalho, na sua configuração, pra que a hora que você for fotografar casal, modela, criança, você simplesmente clique. Então, se você tem todo o conhecimento técnico, o seu trabalho é fácil. Eu chego a bater, às vezes, num evento, dependendo do tipo de evento, de 500 a 1.500 fotos. Eu entrego em 24 horas pro cliente. Esse é o meu diferencial no mercado hoje. A rapidez com que eu entrego o trabalho. E tem muitos trabalhos que eu entrego dentro do próprio evento. Vocês têm me acompanhado aí, sempre têm visto que eu faço, a maioria dos meus eventos, tem sempre foto impressa. Eu fotografo, imprimo e entrego pro cliente. Eu faço impressão online, que é aquela que já sai automaticamente da câmera, conecta no computador, sai impressão. E tem também o sistema que eu fiz agora no final do ano, que eu faço a fotografia de todo mundo na chegada do evento. Depois eu vou lá pro quartinho, descarrego as fotos, seleciono, ajusto as fotos, deixo as fotos todas bonitinhas, aplico meus presets bonitinho, imprimo as fotos e entrego dentro do evento. E isso eu faço um evento sozinho, pra 80 convidados, 90 convidados. Fizemos agora um evento com o show do cantor Daniel. Foram 500 fotos impressas, todas dentro do show. O pessoal entrava, fotografava e entregava. Isso é saber como funciona o seu fluxo de trabalho. Isso é você saber configurar a tua câmera direito. Isso é você ter conhecimento do que você está fazendo. Então, este ano, eu quero passar muito pra vocês sobre isso. que vocês devem investir mais em conhecimento. Invistam em conhecimento. Invistam em conhecer novas formas de trabalhar. Ofereça ao seu cliente algo diferente. Saia da mesmice de clicar, demorar 15, 30, 60, 90 dias, pra entregar a foto pro seu cliente. Isso não valoriza o seu trabalho. Muito pelo contrário. Desvaloriza. E você ainda fica taxado no mercado como um fotógrafo enrolado, que demora a entregar o serviço. Então, pensem bem nisso. Essa é a minha palavra de hoje, para o dia do fotógrafo. Um abraço pra vocês. Semana que vem tem mais. Não está fazendo aquele... Gente, tem uma abelha voando na leite. Passou. Cara, essa abelha está me detonando aqui. Você já se perguntou por que é impossível? Porque suas fotos estão... Caraca, meu. Tem padrão as suas fotografias. Tem hora que ela fica super exposta. Tem hora que ela fica mais feliz. Tem hora que ela fica... Mas depois do que ela fica mais feliz. Tem uma socha por outra opção, cara, eu acho que é mais feliz. Tem hora que ela fica mais feliz. Seja russa. Tem hora que ela vem aqui. Tem hora que ela vai demoler. Tem hora que ela vaimos ver. Tem hora que ela vai estar só em medo.